Eu tenho que fazer alguma coisa? Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Anato Encontro dessa semana. Meu nome é Priscila e é uma alegria muito grande apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, a Luísa Teixeira Costa. Luísa, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado participar aqui conosco hoje, trazendo um pouquinho das suas pesquisas na área de anatomia vegetal e nesse grupo tão interessante que são as plantas parasitas. Antes de passar a palavra para a Luísa, eu gostaria de passar algumas informações sobre o Anato Encontros. Os nossos encontros ocorrem às sextas-feiras, ao meio-dia, aqui nesse canal. Então, para quem quiser receber as informações sobre a palestra da semana, é só se inscrever aqui, ou se preferir enviar um e-mail para o nosso endereço, que é o anatoencontros, arroba gmail.com, que você será adicionado a uma lista de informações sobre a palestra da semana. E esse endereço, ele vai aparecer aqui na área de comentários, que é também uma área para vocês interagirem conosco, se apresentando e, durante toda a palestra, enviando perguntas, que depois, no final da apresentação, serão repassadas para a nossa convidada. Então, a Luísa, ela é bióloga pela Universidade Federal de São Paulo, é mestre doutor em botânica pela Universidade de São Paulo, e atualmente é pós-doutoranda no herbário da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A Luísa tem experiência nos estudos anatômicos da madeira, biologia de plantas parasitas e nos aspectos históricos da botânica. Então, Luísa, muito bem-vinda novamente. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigada, Priscila. Quero começar agradecendo todo mundo que está aqui assistindo, agradecendo mais uma vez a equipe do Anatoencontros pelo convite, pela oportunidade de falar de um assunto que eu gosto tanto, que é a anatomia de plantas parasitas. Parabenizar também a equipe do Anatoencontros por essa iniciativa e por esse trabalho maravilhoso. Está sendo uma delícia, realmente, acompanhar as palestras, as lives dos colegas. Eu estou aprendendo muita coisa, estou reaprendendo muita coisa. Então, está sendo muito bacana. Hoje eu vou falar, como o título indica, da anatomia e do desenvolvimento do austório em plantas parasitas, com um foco especial no grupo das ervas de passarinho, que eu vou abordar mais para frente um pouco durante a apresentação. O parasitismo, ele é um fenômeno onipresente, a gente pode dizer que é onipresente nos três domínios da vida. Então, a gente tem bactérias que são parasitas, a gente tem arcaibactérias que são parasitas, e dentro dos eucariotos, a gente tem organismos parasitas também nos mais diversos grupos. Dentro das plantas, do que a gente entende como organismos fotossintetizantes, o parasitismo evoluiu várias vezes e de várias formas diferentes. Então, existem algas que são parasitas, aqui a gente vê algas verdes, indicadas aqui pelas setas, parasitando uma folha de goiabeira. Existem algas vermelhas que são parasitas, de outras algas vermelhas. Aqui o exemplo de uma gimnosperma, que é parasita, uma angiosperma, que é parasita, e um outro tipo de angiosperma parasita. Na minha pesquisa, o foco é esse tipo aqui de parasitismo, representado aqui pela cuscuta, que é popularmente conhecida como fios de ovos. E a peculiaridade, a diferença desse tipo de parasitismo da cuscuta para os outros tipos de parasitismo entre plantas, está na capacidade de desenvolver justamente esse órgão, esse órgão que a gente chama de austório. Ele materializa o que é o parasitismo, ou ao menos essa forma de parasitismo entre plantas, agindo desde o contato inicial entre a parasita e a hospedeira, até a penetração dos tecidos da hospedeira e o estabelecimento da comunicação entre as duas plantas. Então, aqui a gente vê duas imagens em macroscopia, aqui um zoom dessa primeira imagem, mostrando a interface entre a parasita e a hospedeira. Ao longo de toda a apresentação, T vai indicar parasita e H vai indicar hospedeira. E aqui a gente vê já duas sessões anatômicas, mostrando justamente aqui com foco na conexão vascular entre o sistema vascular da parasita e o sistema vascular da hospedeira. E as parasitas, embora a gente costume falar o grupo de plantas parasitas, elas, na verdade, não representam um grupo único, evolutivamente falando, né? Então, filogeneticamente falando. São plantas muito, muito diversas. A gente vê que algumas delas são verdes e até, num primeiro olhar, não parecem parasitas, né? São plantas capazes de realizar fotossíntese, mas a gente vê que outras são muito diferentes. Em alguns casos, nem parecem plantas, né? Por exemplo, aqui é uma espécie da família Balanophorace, Cibalion. O epíteto é Cibalion fungiforme, justamente porque essa planta tem forma de fungo, né? Ela inicialmente foi, assim como várias outras espécies de plantas parasitas, foi inicialmente descrita como um fungo e não como uma planta. Então, como eu havia mencionado, as plantas parasitas não formam um grupo filogenético único, né? Elas evoluíram 12 vezes, independentemente, dentro das angiospermas. Representam 1% de todas as espécies de angiospermas, viventes atualmente. E aqui a gente vê, nessa imagem, a classificação mais usual para essa diversidade ampla de plantas parasitas, né? M parasitas são aquelas capazes de fazer fotossíntese, enquanto que holoparasitas são aquelas que não fazem fotossíntese. Então, aqui a gente tem M parasitas que se conectam às raízes das suas hospedeiras, holoparasitas que se conectam às raízes de suas hospedeiras, parasitas que se conectam ao caule de suas hospedeiras, e endoparasitas, que é um grupo de plantas parasitas. A gente vê aqui que é uma característica que surgiu cinco vezes, né? Entre os clados de plantas parasitas, e são plantas que vivem grande parte da sua vida dentro do corpo das suas hospedeiras. Eu vou abordar um pouco mais as endoparasitas ao longo da minha apresentação. E o fato de que as plantas parasitas evoluíram 12 vezes independentemente, indica para a gente que o austório é um caráter homoplástico. Ou seja, o austório evoluiu também 12 vezes, né? Então, não tem motivo a priori para que a gente assuma que o desenvolvimento do austório se deu de maneira semelhante nesses 12 grupos, né? Como eu vou abordar, a gente vê semelhanças e diferenças também entre esses grupos. O foco da minha palestra hoje, como eu havia mencionado, são as ervas de passarinho, que em inglês, o nome popular é Mr. Toe. Eu vou contar para vocês uma história, né? Da anatomia e desenvolvimento e evolução do austório dessas plantas. Esse é um trabalho que foi recentemente publicado num livro sobre ontogenia de plantas. Trabalho desenvolvido em colaboração com o professor Gregório Secantini, da USP, e o professor Gilberto Campo, da Universidade Autônoma de Águas Calientes, no México, com financiamento da CAPES e da Sociedade Europeia para a Biologia Evolutiva. Então, o que são ervas de passarinho, né? São parasitas de caule, né? Aqui a gente vê uma erva de passarinho sobre o caule da sua hospedeira, mas diferente de outras ervas de passarinho, como a própria Cuscuta, né? Os fios de ovos que eu havia mostrado anteriormente, as ervas de passarinho germinam diretamente sobre o galho, sobre os ramos da sua hospedeira. E a dispersão das sementes é frequentemente associada a aves, por isso esse nome popular de ervas de passarinho, né? Atualmente, a gente reconhece 89 gêneros de ervas de passarinho, que representa quase metade da diversidade de Santa Lales. Santa Lales é o clado com maior número de espécies de plantas parasitas. E as ervas de passarinho evoluíram cinco vezes independentemente dentro de Santa Lales. Então, aqui a gente tem uma filogenia da ordem Santa Lales, cada cor representa uma das famílias, né? As diferentes famílias dentro dessa ordem. E aqui a gente tem esses círculos marrons indicando as cinco evoluções independentes dessa forma de vida parasitária tão especial que são as ervas de passarinho, né? Então, a gente tem ervas de passarinho em Lorantace, Misodendrace e em três subfamílias de Santa Lace, Anforogine, Santale e Vice. E com essa diversidade de número de espécies, a gente observa também uma diversidade na morfologia do austório, A maioria das espécies em Santa Lales são parasitas que se conectam às raízes das suas hospedeiras. Então, aqui a gente tem uma raiz, né? E esses órgãos brancos que a gente vê aqui são os austórios de uma parasita de raiz. Em todas as ocasiões que as ervas de passarinho evoluíram, elas tiveram como ancestral uma parasita de raiz. Por esse motivo, nesse trabalho, a gente incluiu o desenvolvimento do austório nessas parasitas de raiz, mas, mais especificamente, as ervas de passarinho formam cinco tipos austoriais diferentes. As raízes epicorticais são representadas aqui. Então, aqui a gente tem o galho da hospedeira. Aqui a gente tem a parasita que germinou, provavelmente, aqui nessa região. E forma múltiplas conexões que vão se estendendo e, entre aspas, abraçando o caule da hospedeira e penetrando o caule da hospedeira em diversos pontos ao longo do desenvolvimento dessa estrutura que a gente chama de raiz epicortical. A gente tem um outro tipo de austório, que é a galha, que é representado por um inchaço, digamos assim, um aumento do volume muito característico na região de conexão. Eu coloquei esse asterisco aqui para diferenciar essa galha que a gente chama para plantas parasitas. Não é o mesmo tipo de galha que a gente vê insetos formando ou micro-organismos formando em plantas. Embora haja muitas semelhanças, não é necessariamente o mesmo fenômeno. A gente tem endoparasitismo em ervas de passarinho. Aqui as setas pretas, as cabeças de seta, indicam os ramos da parasita. Essa hospedeira aqui, no caso, é uma conífera. E essas plantas passam quase que toda é um período vegetativo do seu desenvolvimento dentro do corpo da hospedeira. Então, são parasitas que a gente só consegue enxergar a olho nu quando elas estão florindo ou dando frutos, como aqui, no caso, são os frutos dessa parasita que estão aparecendo. Um outro tipo de austório que a gente tem, bastante comum em plantas em toda a América do Sul, é o que a gente chama de rosa de pau, é também caracterizada por um aumento do volume na conexão parasita-hospedeira, mas de uma forma bem diferente, com um desenvolvimento bem diferente das galhas. E, finalmente, a união em colchete, é um tipo de conexão mais comum em ervas de passarinho nativas do continente africano, mas a gente vê em algumas poucas espécies na América do Sul também. Também apresenta um aumento do volume na conexão parasita-hospedeira, mas, mais uma vez, uma forma de desenvolvimento diferente das galhas que eu vou abordar agora ao longo da apresentação. A anatomia dessas conexões também é bem diferente. Aqui eu trouxe só quatro dos tipos austoriais que eu havia mencionado antes. Então, a anatomia da conexão de plantas que formam raízes epicorticais, galhas, aqui endoparasitas e as rosas de pau. E eu vou agora discutir um pouco o desenvolvimento e como a gente chega nesse estágio, que é o estágio maduro da conexão dessas plantas, o estágio maduro do desenvolvimento do austório. Então, o desenvolvimento do austório, de uma erva de passarinho, tradicionalmente começa com a penetração da casca da hospedeira. Então, aqui a gente vê a casca da hospedeira com os tecidos da parasita penetrando a casca. Em seguida, a gente tem uma proliferação dos tecidos da parasita aqui na região do câmbio. Então, a gente tem aqui a casca do galho da hospedeira, a madeira da hospedeira e, na zona cambial, os tecidos da parasita começam a se proliferar. Esse é um momento crítico do desenvolvimento do austório. Como a gente vai ver, é a partir daqui. Aqui é como se fosse o ponto de decisão para que tipo, para que morfologia final a gente vai ver no austório. Então, seguindo daqui desse estágio de proliferação na zona cambial, a gente tem como uma opção de trajetória de desenvolvimento a penetração do chilema, a penetração da madeira da hospedeira. Aqui a gente vê uma seção macro e aqui micro, mostrando essa parte do austório que a gente chama de extensor em português ou sinker em inglês, que vai efetivamente fazer o contato entre os vasos da parasita com os vasos da hospedeira. E, finalmente, no caso das plantas que formam raízes epicorticais, a gente pode ver também uma proliferação secundária nessa região cambial. Aqui, mais uma vez, a gente vê a casca, aqui a madeira da hospedeira recentemente formada e a gente vê os tecidos da parasita se proliferando lateralmente nessa região. Porém, voltando naquele ponto crucial que eu havia mencionado do desenvolvimento, se essa proliferação na zona cambial é mais intensa, ela pode levar a um caminho diferente, a uma trajetória de desenvolvimento diferente. Então, aqui é como se desenvolvem as galhas de plantas parasitas, a gente vê a penetração do chilema da hospedeira, a gente vê uma proliferação mais intensa aqui na zona cambial, aumento da penetração do chilema, proliferação aqui na zona cambial, aqui em detalhe a penetração do chilema da hospedeira. E uma característica importante da formação das galhas são esses cordões corticais e os múltiplos extensores. Então, novamente, extensor é a parte do austório que penetra na madeira, então, aqui num corte transversal, a gente vê múltiplos extensores da parasita penetrando a madeira da hospedeira, é até difícil um pouco de enxergar a madeira da hospedeira, os vasos, o parênquima da hospedeira com tantos extensores, e esses extensores se formam a partir de cordões corticais que são, que têm uma anatomia de caule, né, da parasita imersa na casca da hospedeira. Ao longo da evolução dessas plantas, a gente vê que a partir da formação desses cordões corticais, algumas plantas apresentam em associação à formação de cordões corticais, uma redução do tamanho do corpo da parasita, do corpo externo da parasita, né, e isso resulta no fenótipo que a gente enxerga como as endoparasitas, como as ervas de passarinho endoparasitas. Então, aqui a gente tem duas imagens em microtomografia computadorizada, quando essas amostras da hospedeira foram coletadas, a gente não via sinal da parasita do lado de fora, então, como vocês podem ver aqui, não tem nenhum ramo, flor ou fruto da parasita aparecendo, mas em tomografia, a gente já consegue ver tecidos da parasita se proliferando no interior do corpo da hospedeira. Então, nessas plantas endoparasitas, o desenvolvimento do corpo externo, ele é postergado para apenas quando essas plantas atingem o período reprodutivo. Finalmente, retornando por fim a essa, a esse momento crítico de desenvolvimento, a proliferação na zona cambial, uma intensa proliferação na zona cambial pode levar também a formação das rosas de pau e das uniões em colchete através de uma alteração severa da atividade cambial da hospedeira. Então, aqui é uma imagem mostrando uma rosa de pau em estágio inicial do desenvolvimento e aqui é o estágio final dessa conexão. A gente vê que o tecido da hospedeira se apresenta bastante modificado de forma quase que a receber a parasita, como se a hospedeira começasse a trabalhar de fato em função de nutrir os tecidos da parasita que se formam nessa região. E a mesma coisa a gente vê nas uniões em colchete, mas uma peculiaridade dessa conexão é que a gente também vê uma proliferação aumentada de tecidos da parasita formando de fato quase que um colchete quase que abraçando o caule da hospedeira. Mas quando a gente analisa uma seção transversal a gente vê que a estrutura desses dois tipos de austório é bastante semelhante. E essa sequência de desenvolvimento está fortemente a gente observou que ela está fortemente relacionada à evolução ao padrão evolutivo desses tipos de austório. Então aqui a gente tem uma filogenia para a família Lourantace com os diferentes tipos de austório de morfologia do austório né reconstruídos nessa filogenia. Então aqui a gente tem as espécies analisadas com a morfologia do seu austório e a reconstrução dos estados ancestrais da morfologia do austório. Eu sei que uma filogenia desse tamanho é difícil de ver numa tela pequena na tela do computador então eu selecionei aqui um pedaço do clado né de Lourantace para a gente observar melhor a relação com o desenvolvimento. Então a gente observa que na maioria dos casos as rosas de pau e as uniões em colchete tem como ancestral a formação de uma galha que por sua vez tem como ancestral a formação de raiz epicortical e por sua vez tem como ancestral como forma ancestral né o parasitismo em raízes. Lógico que em alguns pontos do clado a gente vê que parece que se pularam uma etapa né aqui por exemplo eu acabei de falar que então as uniões em colchete as rosas de pau viriam teriam se desenvolvido a partir de ancestrais de espécies ancestrais que formam uma galha mas aqui nesse clado em especial a gente não vê isso isso pode ser um reflexo de pontos que a gente ainda não tem conhecimento suficiente sobre a filogenia dessas plantas ou pode ser pode indicar um caminho diferente uma uma alternativa no desenvolvimento do austório nessas espécies em particular embora essa história pareça muito bem contada muito redondinha a gente tem várias perguntas ainda a serem respondidas em relação ao desenvolvimento do austório nas ervas de passarinho por exemplo como eu havia mencionado as rosas de pau e as uniões em colchete embora tenham uma morfologia final bastante semelhante morfologia e anatomia final bastante semelhantes elas são caracterizadas de forma diferente na rosa de pau a gente tem uma grande proliferação dos tecidos da hospedeira e na união em colchete uma grande proliferação dos tecidos da parasita e isso nos leva à pergunta do o que que governa essa proliferação de tecidos na interface o que que faz com que algumas plantas consigam forçar digamos assim suas hospedeiras a formarem uma rosa de pau e em outras ocasiões a parasita é que tem um desenvolvimento acentuado nessa região do austório né a gente faz a mesma pergunta em casos também de raízes epicorticais aqui a gente tem uma raiz epicortical da planta parasita com os diferentes ramos da parasita emergindo a partir da raiz epicortical mas a gente vê que o tecido da hospedeira começa quase a encobrir como se estivesse engolindo a raiz epicortical da hospedeira aqui numa outra espécie que infelizmente a gente ainda não conseguiu definir que espécie que é mas é uma espécie de lorantace a gente vê que a raiz epicortical da hospedeira está completamente coberta pela madeira desculpe a raiz epicortical da parasita está completamente coberta pela madeira da hospedeira né então fica até difícil de ver a raiz epicortical mas ela está aqui nesse tom de marrom mais escuro uma parte da casca da hospedeira foi removida aqui justamente para a gente conseguir ver a raiz epicortical da parasita crescendo por dentro da hospedeira como se a hospedeira tivesse engolido essa raiz epicortical durante o desenvolvimento então o que que governa porque que em alguns casos isso acontece né alguns casos de interação entre ervas de passarinho com raiz epicortical porque que isso acontece em alguns casos e não em outros e finalmente eu a gente recentemente observou que algumas plantas tem uma produção de raiz epicortical que é facultativa então aqui é é a mesma parasita né aqui a gente tem o galho da hospedeira e aqui três ramos da mesma parasita mesma espécie formando uma conexão que a gente classificaria como uma galha mas nessa aqui a gente vê o começo do desenvolvimento de uma raiz epicortical então o que que governa a formação facultativa de raízes epicorticais em algumas plantas parasitas por fim outras plantas parasitas formam raízes epicorticais cujas cujos austórios se desenvolvem em galhas então é como se fosse uma mistura de duas morfologias diferentes de duas duas sequências de desenvolvimento bastante diferentes numa espécie só né isso é muito característico desse gênero escurrula e o que que governa então esse tipo de proliferação essas são perguntas que eu estou tentando responder são perguntas para as quais a gente ainda não tem resposta e finalmente e as outras plantas parasitas né eu comecei a apresentação falando de como essas plantas são diversas outros dos meus objetivos de pesquisa é entender como as ervas de passarinho aqui tem um exemplo de psittacantus né como o austório dessas ervas de passarinho se relaciona se compara ao austório de todas as outras plantas parasitas né com essa grande diversidade E é isso que eu tenho para apresentar para vocês hoje estou à disposição para responder perguntas e muito obrigada acho que a Priscila travou Obrigada então Luísa pela sua apresentação agora sim agora sim Pris então Luísa muito obrigada pela sua apresentação gostaria já de agradecer aos convidados que enviaram perguntas né para a gente e vou repassar agora né deixa eu ver aqui a primeira pergunta que a gente recebeu foi uma pergunta do Chico Campos ele quer saber até que ponto você considera legítima a analogia entre austório das plantas parasitas e austório cotiledonar das arecaças Essa pergunta é excelente e eu quero aproveitar esse momento para fazer a propaganda de um outro artigo que eu e o professor Gregório Cicantini publicamos algum tempo atrás o termo austório né a palavra austório é utilizada não só para plantas parasitas mas também como ele falou pro austório cotiledonar né em estudo o termo austório também é utilizado então a analogia entre essas diferentes estruturas que recebem o mesmo nome vem da origem da palavra né austório vem do latim significa vem do latim auriri significa beber ou instrumento estrutura utilizada para beber como se fosse um canudo mesmo e é assim que o austório funciona né o austório das plantas parasitas funciona como um canudo através do qual a parasita bebe da hospedeira o austório cotiledonar serve como um canudo né para a nutrição da planta jovem o austório embrionar serve da mesma forma então essa é a analogia mas são órgãos que se desenvolvem são estruturas que se desenvolvem de forma totalmente diferente né pensando nisso pensando no uso recorrente de um mesmo termo para mostrar para indicar estruturas diferentes eu e o professor Gregório a gente publicou um artigo na forma de um glossário dos termos mais utilizados em anatomia e morfologia vegetal de plantas parasitas eu vou colocar a referência aqui no chat para quem quiser dar uma olhada nesse artigo e a gente está atualmente trabalhando para fazer uma versão ampliada em inglês desse glossário né a gente publicou uma versão em português com foco em espécies nativas da flora brasileira mas a gente quer expandir isso para plantas parasitas de forma geral certo a pergunta da Daiane Souza Dias em relação às raízes epicorticais ela quer saber se essas raízes elas são capazes de matar matar a planta por exemplo por sufocamento obrigada pela pergunta eu acho que tem uma pequena confusão nessa nessa situação talvez eu não tenha explicado bem a raiz epicortical das plantas parasitas não é como uma raiz de uma figueira daquelas que a gente chama de estranguladora são estruturas diferentes numa epífita como uma figueira estranguladora figueira mata-pau que a gente chama a planta não é parasita uma mata-pau uma figueira mata-pau não é uma parasita conforme ela se desenvolve ela acaba eventualmente sufocando estrangulando limitando o crescimento da planta que ela usa como suporte ela não é uma parasita por outro lado a raiz epicortical é um órgão que permite a formação de austórios adicionais em plantas parasitas então você não vai ver uma figueira mata-pau formando raízes epicorticais e você não vai ver uma erva de passarinho formando essas raízes das figueiras mata-pau então são estruturas diferentes que se desenvolvem de formas diferentes e que ocorrem em plantas diferentes certo a Bruna Cruz ela pergunta como ocorre o estabelecimento das endoparasitas dentro de suas hospedeiras excelente perguntas essa é uma das coisas nas quais eu estou trabalhando também atualmente como eu falei no começo da apresentação a gente o endoparasitismo ele aparece em ervas de passarinho e em quatro outros quatro outras famílias de plantas parasitas o desenvolvimento se dá de forma diferente pelo que a gente já observou e a gente conhece bem como o estabelecimento inicial ocorre nas ervas de passarinho então os frutos dessas plantas são geralmente dispersos por aves como eu mencionei então a ave vai se alimentar daquele fruto vai eventualmente defecar a semente sobre uma hospedeira a parasita vai germinar e começar a penetrar a hospedeira mas ao invés de formar órgãos aéreos então o que seria o eixo epicotiledonar esse eixo não se desenvolve ele aborta então só o eixo hipocotiledonar ou seja o que seria as raízes dessa planta é que se desenvolvem curiosamente eu estou cultivando uma dessas plantas aqui no meu apartamento se vocês me derem um segundinho eu busco a planta e mostro agora para vocês como ela se desenvolve é uma live de verdade é ao vivo de verdade então aqui a gente tem a hospedeira que é seu forbiace é um forbiace cactoide com esse aspecto de cacto e vamos ver se eu consigo colocar direitinho na câmera aqui será que está dando para ver direitinho vou tentar aproximar aqui da câmera aqui eu tenho a sementinha da parasita aqui eu tenho a semente da parasita que germinou e a gente vê que seria a raiz se desenvolveu e entrou a hospedeira mas a gente vê que os órgãos que seriam os galhos dos ramos os órgãos aéreos não se desenvolvem e eles abortam então a planta fica assim durante muito tempo quando ela está plenamente estabelecida dentro do corpo da hospedeira essa parte de fora fica e morre e é assim que ela se desenvolve dentro do corpo da hospedeira muito interessante isso a Gabriela Naomi ela quer saber se as associações parasita hospedeira nessas plantas são específicas e se há plantas que conseguem impedir que essas parasitas se fixem excelente pergunta a gente vê falando especificamente de ervas de passarinho a maioria das ervas de passarinho não é específica em relação a quantidade de hospedeiros especialmente as ervas de passarinho com raízes epicorticais né essas espécies de parasita costumam ser mais mais prolíferas em relação ao tipo de hospedeira que elas conseguem parasitar né árvores de angiospermas coníferas até palmeiras a gente vê parasitadas mas outras parasitas são muito específicas essa endoparasita por exemplo que eu mostrei ela só parasita essa espécie específica de euforbiás de euforbia então a gente é a especificidade é a exceção das entre as ervas de passarinho e entre as plantas parasitas de forma geral mas a gente tem casos de especificidade extrema né uma espécie de parasita para uma espécie de hospedeira entre ervas de passarinho eu não estou lembrada de nenhuma hospedeira que consiga bloquear o desenvolvimento da parasita mas para outras parasitas a gente vê isso acontecendo sim inclusive parasitas que são bastante generalistas né que conseguem parasitar praticamente qualquer hospedeira tem algumas hospedeiras que conseguem resistir ao parasitismo a gente não sabe bem como isso como isso funciona é uma linha de pesquisa muito forte dentro dos grupos que trabalham com plantas parasitas porque isso tem implicações na horticultura na agro na agroeconomia tentar desenvolver a resistência da planta hospedeira às possíveis parasitas sim o cesare ele pergunta se o alfóreo consegue adentrar na região do tecido flamático do vegetal que é parasitado pela planta hospedeira e se sim se a translocação dos solutos orgânicos por esse tecido se torna ineficiente para o vegetal perpete por favor sim se o austório consegue adentrar a região do tecido floemático da hospedeira eu não se apego essa parte considerando toda a diversidade de plantas parasitas algumas são capazes de se conectar ao floema da hospedeira e outras não são até hoje de todas as ervas de passarinho que se conhecem nenhuma é capaz de se conectar ao floema de sua hospedeira embora por exemplo ervas de passarinho que formem cordões corticais o cordão cortical tem tecido floemático mas esse tecido floemático não se conecta ao tecido floemático da hospedeira e parasitas que se conectam ao floema da hospedeira elas também se conectam ao chilema e elas podem levar a ter vários efeitos na fisiologia e no transporte de solutos da hospedeira elas de fato obtêm os seus nutrientes a partir da hospedeira mas até ervas de passarinho e algumas outras hospedeiras desculpe parasitas que não se conectam ao floema da hospedeira que se conectam só ao chilema conseguem absorver açúcares da hospedeira carboidrato da hospedeira através do floema então elas forçam a hospedeira a ter uma proporção maior de carboidratos na seiva do chilema e assim elas conseguem absorver esses carboidratos também então não é a condução de solutos necessariamente que se torna ineficiente para a hospedeira mas é como se fosse uma uma como a gente fala é a fonte e o dreno é um dreno muito grande de energia e de solutos e de minerais para hospedeira a presença da parasita sim o daniel garcia chagas eles não estão na fase reprodutiva se existe alguma alteração morfológica perceptível na hospedeira excelente pergunta daniel aliás um abraço daniel é um amigo meu obrigado pela pergunta é não deixa eu pensar externamente não tem nenhuma alteração perceptível é e essa é uma das maiores dificuldades em identificar o parasitismo né por exemplo é essas endoparasitas falando em ervas de passarinho as endoparasitas do gênero arceutóbium né que a gente chama de erva de passarinho anã são muito comuns no hemisfério norte e representam é é um problema muito grande para a indústria madeireira elas chegam a reduzir a produção de madeira aqui nos Estados Unidos a 20% em volume do volume original porque elas realmente matam a hospedeira é e alteram as propriedades mecânicas na madeira da hospedeira mas quando elas não estão na fase reprodutiva elas são realmente invisíveis então muitas vezes é essas perdas da indústria madeireira se dão porque quando você porque quando é possível observar a presença da parasita já é meio que tarde demais né elas alteram sim a anatomia da da hospedeira mas é algo que a gente só consegue observar com estudos anatômicos mesmo né a gente não consegue observar externamente sim a Pamela Cremones quer saber se não seria a raiz que penetra o hospedeiro ao invés de somente a hospedeira engolir a raiz parasita Excelente pergunta as raízes epicorticais elas se desenvolvem externamente a hospedeira e o que efetivamente penetra a hospedeira é o austório que se forma a partir da raiz epicortical aquelas últimas imagens que eu mostrei representam realmente uma proliferação da casca da hospedeira por encobrindo partes da raiz epicortical que não estão penetrando a hospedeira no decorrer da evolução dessas plantas esse balanço entre quem está penetrando quem quem está engolindo quem isso pode ter de alguma forma originado os cordões corticais que se formam nas galhas então existe uma hipótese de que esses cordões corticais que caracterizam as galhas são nada mais do que raízes epicorticais internalizadas mas enquanto a gente não entender a a a gente não tiver um refinamento melhor do que governa essa proliferação essa formação de tecidos essa hipótese permanece não testada mas de fato é uma hipótese proposta na literatura sim o René Carneiro ele faz uma observação nas galhas observa-se o acúmulo de substâncias nutritivas nos tecidos do hospedeiro dos quais os galhadores animais se alimentam e aí ele quer saber se para as galhas de plantas se há algum indício similar a gente vê acúmulo de nutrientes nas galhas de plantas parasitas não na hospedeira mas sim na parasita então naquela eu não expliquei em detalhes mas a galha da planta parasita ela ela envolve uma proliferação aumentada de tecidos tanto da parasita quanto da hospedeira e uma mistura desses tecidos e os tecidos da parasita nessa região da galha são muito ricos em amido ricos em outros compostos secundários especialmente compostos fenólicos algum tempo atrás eu e o professor Gregório a gente colaborou com a equipe de fitoquímica da USP analisando justamente os metabólitos secundários mais presentes que se acumulam mais nessa região do austório eu vou aproveitar para fazer uma segunda propaganda e vou colocar nos comentários o título desse artigo também mas respondendo a pergunta novamente a gente vê o acúmulo de nutrientes nos tecidos da hospedeira desculpe da parasita e não da hospedeira sim o Edson Carmona Medina ele ele também enviou uma pergunta durante a penetração do austório no tecido hospedeiro quais são as estratégias que o austório usa para penetrar o caule do hospedeiro seria uma pressão mecânica uso de enzimas excelente pergunta é as duas coisas a resposta simples é as duas coisas então as plantas parasitas elas exercem pressão mecânica para para penetrar os tecidos da hospedeira mas elas também se utilizam de de enzimas para digerir é a não a parede celular mas a a lamela média das células né então é diferente por exemplo dos fungos é um um austório de um fungo consegue de fato penetrar é a célula da hospedeira né então é romper a parede celular da hospedeira e penetrar a célula da hospedeira a planta parasita não faz isso é o austório penetra entre as células da hospedeira né pela abrindo espaço pela lamela média então digerindo a lamela média e crescendo entre as células da hospedeira eventualmente a gente vê tecidos da hospedeira penetrando elementos de vaso desculpe tecidos da parasita penetrando elementos de vaso da hospedeira mas através das pontuações dos elementos de vaso elas não rompem a parede elas crescem por abertura já existentes né as pontuações desses elementos de vaso sim o Alisson Reis ele quer saber se você pode comentar um pouco sobre os protocolos de coleta para análise desse material excelente pergunta também e super útil para a gente né a gente está sempre atrás de pessoas que que tenham facilidade de fazer viagens de campo e coletem materiais aos quais a gente muitas vezes não tem acesso então para a anatomia a gente costuma coletar o material com interesse especial no austório a gente coleta o material que esteja a alguns centímetros então pensando o austório aqui né a gente coleta um material que esteja alguns centímetros para cada lado da conexão justamente porque como eu mostrei em especial no caso das galhas a gente tem uma extensão do tecido da parasita por dentro do corpo da hospedeira né então é muito útil conectar não só aquela bolinha né não só aquela região de proliferação mesmo do austório mas também um pouco do tecido da hospedeira para cada lado do austório digamos assim é e em relação a fixação do material a gente segue os protocolos normais ou convencionais de anatomia vegetal né materiais maiores a gente costuma fixar em FAA e materiais menores a gente costuma fixar em Karnowski para poder fazer análises que envolvam investigar o conteúdo celular né o protoplasto das células coleta de material seco também é bastante interessante a gente tem na Universidade de São Paulo uma parasitoteca que faz parte da da xiloteca né curadoria pela Viviane Jono e pela Paula Jardim de materiais justamente do austório porque a maior parte dos tecidos envolvidos na conexão são tecidos com crescimento secundário né madeira então mesmo material seco dá para a gente desenvolver estudos muito importantes também dessa conexão a Talvani Barros ela pergunta sobre bibliografias sobre o assunto da sua palestra né então lembrando que a gente sempre deixa abaixo do vídeo né as referências que normalmente são citadas né ou apresentadas pelo pelo convidado né no seu caso Luísa você já está enviando algumas ali né e se você puder sugerir também mecanismos de busca se existe algum site específico sobre em que são concentradas essas informações é muito obrigada pela pergunta eu vou recomendar dois vou recomendar três sites e dois livros né tem os artigos que meus artigos meus trabalhos e meus em colaboração que eu já fiz uma propaganda aqui mas a gente tem a Sociedade Internacional de Plantas Parasitas né International Parasitic Plant Society da qual eu sou eu sou membro no site procurando no Google por International Parasitic Plant Society é fácil de achar o site a gente está aceitando novos membros na sociedade e o site tem um um feed que vai mostrando as publicações mais recentes no tema tem também o site da Iufro Iufro é a International Union of Forest Research Organizations e dentro da Iufro a gente tem um grupo de pesquisa de plantas parasitas em florestas né então só pela sigla Iufro já é fácil de achar no Google a gente está atualmente remodelando o site de plantas parasitas né do grupo de pesquisa de plantas parasitas dentro do site da Iufro para apresentar mais conteúdo para as pessoas que tenham interesse e o terceiro site que eu gostaria de recomendar chama-se Parasitic Plant Connection é administrado pelo professor Daniel Nickrand daqui dos Estados Unidos e é um grande e fantástico repositório de fotografias de plantas parasitas mas também de referências sobre todos os todos os diferentes clados de plantas parasitas quando a gente pensa em em livros texto a gente tem o livro texto clássico do professor Job Kite de 1969 chama Biologia de Plantas Parasitas em inglês Biologia of Parasitic Flowering Plants e a gente tem um mais atual de 2008 do Johann Heide Jorgensen que tem o mesmo título Biologia of Parasitic Flowering Plants esses livros textos são caros são difíceis de comprar eu mesmo não tenho nenhum dos dois mas é possível encontrar na biblioteca da USP e na biblioteca de diversas outras universidades esses livros estão disponíveis Muito obrigada pelas suas indicações tenho certeza que as pessoas que ficaram curiosas já estão anotando já para ir procurar mais informações sobre esse grupo continuando com as perguntas então o Arthur Kim Chan ele disse que ficou curioso com os estados ancestrais dos austórios e se haveria alguma razão para o parasitismo em raízes ser o estado ancestral Quando a gente analisa as plantas parasitas de forma geral no tempo evolutivo a gente vê que as plantas parasitas de raiz as que se conectam às raízes das suas hospedeiras foram as primeiras a aparecer no tempo evolutivo existe a hipótese de que o parasitismo poderia ter evoluído tendo como ancestral ter evoluído a partir de conexões de enxerto de enxertos naturais entre raízes de plantas parasitas parasitas a gente não tem uma compreensão muito boa e uma forma muito boa de testar essa hipótese mas é uma hipótese né e as plantas parasitas teriam então conquistado o ambiente aéreo digamos assim de forma secundária né de fato a maioria acho que cerca quase que 75% das espécies de plantas parasitas como um todo se conectam às raízes das suas hospedeiras e poucas parasitas se conectam aos caules das suas hospedeiras Cinzinando Abruquerque aproveita para te mandar um beijo e ele quer saber em termos fisiológicos se há alteração na fisiologia das plantas hospedeiras após a infestação existe muitos avanços nos estudos que avaliam essa questão um beijo Cinzinando obrigada pela pergunta as plantas parasitas alteram quase que tudo na biologia das hospedeiras lógico algumas plantas parasitas tem um impacto maior na fisiologia das suas hospedeiras outras tem um impacto um pouco mais brando tem bastante pesquisa nessa questão em relação por exemplo a a fisiologia do transporte de seiva pelo chilema questão da hidráulica das plantas parasitas o professor Gregório Cicantini da USP tem pesquisado bastante a respeito o professor Guilhermo Ângeles do México também a gente vê alteração na fisiologia do floema essa é uma coisa um pouco mais difícil de se estudar porque estudar o floema em vivo estudar o floema vivo mesmo é bastante difícil sem que você produza inúmeros artefatos durante o processo de pesquisa mas tem bastante pesquisa também em relação a a produção de metabólitos secundários como eu mencionei que eu colaborei com a professora Cláudia Forlanda USP mas tem bastante pesquisa em relação a nutrientes minerais né então como que a presença de uma parasita impacta a absorção de nitrogênio pela hospedeira a absorção de fósforo né especialmente em parasitas de raiz mas também em parasitas de caule sim e uma curiosidade pessoal minha é quando você comentou né sobre esses estudos que são estão sendo realizados a respeito do do protoplasma né dessas células que estão nessa interface hospedeiro parasita você tem alguma alguma informação por exemplo a respeito da outra estrutura dessas células se existem estudos a respeito disso de como essas células se comportam né nessa interface é surpreendentemente esse assunto é pouquíssimo estudado a gente tem tem alguns trabalhos realmente excelentes sobre ultra estrutura do austório principalmente realizados na década de 70 e 80 é musculiares da parede celular de células parasitas é mostrando como algumas parasitas conseguem se conectar diretamente ao floema da hospedeira mas algo que eu tenho bastante curiosidade que eu estou investigando no momento é o caso das endoparasitas né o que que está acontecendo numa endoparasita quando ela não está no período reprodutivo né como é que é a conexão antes dela atingir o floema da hospedeira o que que aquelas células estão estão fazendo né não só em relação ao seu metabolismo mas em relação é a sua ultra estrutura e a possibilidade delas estarem se conectando com células da hospedeira né a gente em algumas parasitas a gente vê conexão é de parêntema da parasita com parêntema da hospedeira é através potencialmente de plasmodésimas secundários mas como eu falei isso é pouquíssimo estudado é uma área da da anatomia da ultra estrutura que tem bastante espaço para pesquisa em relação a plantas parasitas sem dúvida e que pode trazer muitas informações interessantes né muitas novidades porque é uma interface da relação entre entre dois organismos né exatamente exatamente a Ana Maria Abreu Santos ela quer saber se as plantas parasitas exercem algum efeito alopático contra fungos pragas e afins uau não sei responder é a gente sabe que em alguns casos a infestação por plantas parasitas acaba enfraquecendo a hospedeira e ela se torna mais suscetível ao ataque por pragas mas algum efeito protetor eu realmente não 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 conheço nenhuma pesquisa não conheço nenhum resultado a respeito mas é uma excelente pergunta de fato e é um um assunto interessante né com certeza então tá Luisa a gente vai encerrando por aqui então eu vou passar a palavra pra você novamente né pra você fazer as suas considerações finais agradeço muito muitas a todas as pessoas que se comunicaram no chat a todas as pessoas que assistiram agradeço mais uma vez ao Anato Encontros e a toda a equipe do Anato Encontros pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo com essas lives e fico à disposição pra receber e-mails perguntas e curiosidades e parcerias e colaborações de trabalho em outros aspectos da biologia de plantas parasitas Novamente então muito obrigada pela sua presença pela sua disponibilidade e por essa conversa tão gostosa a gente sempre tem vontade de passar o dia todo né conversando e apresentando essas informações tão interessantes essas novidades né desses grupos de pesquisa e das novas perguntas que vão surgindo né quando a gente vai analisando o material ou então tendo o primeiro contato com uma área que a gente não tá muito acostumado né então eu gostaria de agradecer a presença de todos de todos de todos os convidados de todo mundo que tá nos assistindo também aproveitar pra agradecer todos os comentários as perguntas né no dia 19 de junho a gente começou com nossa primeira palestra então essa semana a gente tá completando um mês né e o Anato Encontros ele vai se fazendo a muitas mãos né então são todos os colaboradores os palestrantes todos os ouvintes que estão fazendo isso esse momento de discussão tão prazeroso acontecer então muito obrigada Luísa muito obrigada a todos uma boa tarde boa tarde pessoal um abraço muito obrigada a todos 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 a todos